As relações comerciais estão cada vez mais ganhando espaço com a popularização da internet. O e-commerce, nome dado ao comércio realizado por meio da rede, ganha grandes proporções com as compras coletivas. São muitos os sites que oferecem esse tipo de serviço. Em Manaus, o Cool Biz está chamando muita atenção por vender cupons que dão até 90% de desconto em produtos e serviços. No caso das compras coletivas, o benefício é geral, tanto para o parceiro que pode estar fazendo uma degustação paga do serviço dele, oferecendo um desconto agressivo, como para os visitantes, os compradores que, no caso, têm a oportunidade de estar experimentando um novo produto ou então conhecendo um novo estabelecimento. O site existe no Brasil desde março e, em outubro deste ano, iniciou as vendas em Manaus. Um exemplo do sucesso é esta clínica de estética. Em menos de 48 horas, foram feitas mais de 700 compras virtuais. O preço caiu de R$ 250 para quase R$ 30, um desconto de 88%. Eu não pensei nem no desconto, pensei na possibilidade das pessoas virem conhecer e falar dos outros procedimentos que a clínica oferece. Esta cliente, que comprou através do site, aprovou. Achei muito vantajoso, tanto que na primeira vez que eu entrei no site, a primeira oferta que eu vi, eu já adquiri, já fiz a compra. Comprei o cupom e marquei. Esta loja de comida japonesa também apostou na ideia. O rodízio de sushi foi colocado à venda com 50% de desconto e conseguiu um recorde com mais de mil cupons vendidos. Graças a Deus, todo mundo aceitou aqui em Manaus. A gente ficou com medo que, pela não cultura, não ter aqui em Manaus, nesse site de compra coletiva, mas não teve essa barreira. Todo mundo acessou, comprou rápido e esgotou rápido. A compra funciona assim. A oferta é colocada no site e quem deseja o serviço preenche um formulário com o próprio nome. Para isso, é preciso fazer um pequeno cadastro e o pagamento é feito com o cartão de crédito. Fique atento às ofertas e, principalmente, às instruções de cada promoção. E depois, é só aproveitar.